Música 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 Vai segurar, dá tempo, dá tempo, dá tempo Música Olha o bicho vindo, moço Ah, você morreu Aaaaaah O bicho morreu na preta Morreu todo mundo Morreu todo mundo Música 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 Mega cena da virada tibiana Você já imaginou ganhar 25 mil tibia coins? Móede realizando esse grande sorteio Então, se cadastra pro meu link abaixo E o primeiro cupomzinho É gratuito Então corre lá, não perca tempo Moedas Aqui você tem uma gama de opções Para sua diversão e comodidade Conheça nossos diversos produtos digitais Pensou em tibia coins? Pensou em moedas Acesse agora Link na descrição Tibia Blackjack está realizando Um sorteio grátis De um Golden Helmet Para participar é muito simples O único requisito é ter nível 4 No site do Tibia Blackjack Se cadastra pro meu link abaixo Então corre lá, não perca tempo Tibia Blackjack Aposto que seus coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Crash Game High Low Sportsbet Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins Temanamente Tudo 100% seguro Acesse agora Link na descrição Bem vindo ao BlackTalon Melhor servidor custom de tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em BlackTalon.online Música 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 Fogo de bloco de notas, tá ligado? Música Música o Thiago da Show tava vendo a live do Thiago da Show. Fiz muita merda, viado. Você vai usar também. Aguei, mulher boa. Também alma nada, é assim? Aí é triste. Eu vou descer na frente porque o último sempre se fode, né? Vem comigo. Ah, eu já cliquei lá na frente. Eu tô na sua frente. Não, eu cliquei no mapa lá na frente. Ai! Nossa, eu tô vendo o combo. Ok, mas tá vivo, né? Eu tô. Caiu outra SCA meu. Nossa, eu vou morrer, mano. Eu também. Morri. Tô louco, velho. Mano, foi mal, velho. Não tinha como segurar. Essa é a guerra de rig, velho. Eu não consegui segurar ele, velho. Alô? Percebíssimo, segura. É a noite. Tira a noite. E olha o Felipe morrendo. Vai. Fui! Fui! E aí rapaz rapaz botaram um batalhão atrás do pai você tá maluco esse foi o batalhão rapaziada eu humilhei já meta relembra total só meta relembra só logar rp e fica lá contra os makerzinhos nossa hein nituzinho nituzinho dropou tudo ele ele dropou tudo cara aham cara ele não dropou um pp não profita que porra de ué essa mano sério mano sério mano cara é sério que cês não cês realmente acha que vocês a suede vocês ia pegar na tela inteira ia sair lá fora é corrente do rotem golem mano opa opa gente pelo amor de deus tira esse vídeo de mim por favor gente eu to morrer eu to lorando tipo a tropa toda aqui não sei eu to aqui ai morri tá morri morri não sei não sei eu fui pular e morri ai que incrível morriu 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 o o o o o o o os bós foram explodir os bichinho lá eles explodem quando eles morrem né ehehe ehehehehe 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 Tomar bebida pra cada Meu Deus, vamos ficar bêbados Vou tomar, hein A bebida? É, tomei Meu Deus, agora eu vou comer Meu Deus A menina tava dando saúde A gente já tinha bebido Só comeu a bota, meu Deus Pega Me dá um sub Aproveitando que é subtender, tá ligado Seis e pouquinho E espama os meus emotis É Lion Shield, carai É Lion Shield, porra Caralho Ateidora, eu te amo Lion Shield, carai Eu desbloqueei o Discord, carai Foi mal aí, porra É o primeiro de muitos É o primeiro de muitos Eu falei que o Drume era o meu bolso Aqui, ó Verde, minha mana Tem a barrinha aqui, barrinha aqui Esse aqui é meu level Meu Magic Level Meu level mágico Quanto que eu me curo, tá ligado Aqui, ó Sword 113 Shield 107 Foi mal Eu me emocionei aqui rapidão, cara Aumentação do jogo, Juqueira Já tá no máximo Alguém, giro, Juqueira Alguém, giro, Juqueira Ele não pode Ele não pode sair, seu merda Vai ser cobrado, otário Tudo nosso Bota minha bola, bota minha bola Vazei Otário Ah, não acredito que você luteia Mesmo se tiver 15 bichos por cima Tu luteia todos O que que é isso? É fogos Chore mais 62 Caralho Pog, Pog, mano Que isso, chat Na minha época Eu nunca ia conseguir isso, cara Level 21 por 62 em 3 dias Caralho Mano, eu nunca vi isso na minha vida O tanto de Amazon Que eu ia ter que matar, velho Vende esse aqui, ó 300 de ouro, tá ligado Ah, moleque Não consigo te ajudar, meu crio Eu tô com nada, bro Pô, não consigo te ajudar, mano Foi mal, foi mal Pô, ia dar um dinheirinho pro cara ali, cara Dá 10k pra eles Eu quero 10k 10k, porra Ele vai me dar uma mamada depois? Que isso Tá achando sorrir pro caralho Aise Para lá, Aise Ih, botão errado Coé, coé, coé Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa Não Não acredito Não Não acredito Nossa, olha esse espírito total Ai, esse espírito total Eu não tô acostumado com isso, não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Do céu, velho Ai, meu Deus Puta que pariu, cara Eu gastei tudo Ai, meu Deus Do céu Puta que pariu Ela tá fazendo isso errado, caralho Entrei todo torto, porra Engraçado Tchau